Em Porto Alegre, Chiquinho cruza e Marabá faz de cabeça, Internacional 1, Botafogo 0. Diego Sabela com Rafael Sobis, recebe e é derrubado por Jefferson, pênalti. Fernandão marca o segundo dos colorados. Wilson faz falta em Fernando, pertinho da linha da grande área. Túlio cobra bem antes da meia lua e surpreende a defesa. Rui toca para o gol vazio, mesmo com a reclamação, o gol vale. Chiquinho cobra falta e Fernandão desvia, Internacional 3, Botafogo 1.